Música Apresados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre antropologia. Hoje a nossa temática é falar um pouquinho sobre os estudos do folclore brasileiro. Hoje o texto, quem está nos fazendo a referência aqui, é um texto de Nilza Botelho Megali, que fala um pouco sobre a questão do folclore brasileiro, as suas características, a importância que nós temos relacionada a essa temática. Entendendo que aqui nós estamos falando basicamente da identidade do povo brasileiro. É importante nós entendermos que todas essas referências faz com que nós sejamos o que somos relacionados à nossa cultura, à nossa identidade, ao nosso modo de fazer, ao nosso modo de agir, ao nosso modo de falar, às alimentações, à forma de se vestir. Estamos tratando de uma série de questões que relacionam-se e fazem com que a nossa característica seja uma característica ímpar. E através desse processo nós podemos falar que o folclore, ele é a referência da identidade, da cultura de um povo. Vamos então ao nosso primeiro slide. O folclore é uma ciência indispensável para o conhecimento social e psicológico de um povo. Deve-se o nome ao arqueólogo inglês William John Toms. Nasceu em 1803 e faleceu em 1885, que no dia 22 de agosto de 1846, empregou pela primeira vez a palavra folclore, composta por dois vocabulários saxônicos antigos, folclore, que significa povo, e lore, que significa dizer conhecimento ou ciência. Portanto, o folclore pode ser definido como uma ciência que estuda todas as manifestações do saber popular, criador do neologismo ou folclore. Através dessa característica nós podemos perceber que essa relação do folclore, ela trata basicamente desse fazer do povo no seu ambiente natural. Ou seja, tudo aquilo que é caracterizado pela religião, pela religiosidade, pela questão da região, pela questão do clima, pela questão da alimentação. Uma série de questões são importantes que definem basicamente a cultura de uma região. E tudo isso é analisado dentro das características do folclore. Ou seja, tudo aquilo que a sociedade produz é efetivamente um processo cultural, que faz com que aquela identidade, que faz com que aquela região seja ímpar, como citei anteriormente. Ou seja, uma característica única. Mesmo estarmos dentro de um mesmo país, de um mesmo território nacional, onde fala a mesma língua, nós temos características ímpares que existem dentro desse território. Isso se faz através de um processo de influência de diversas outras culturas, que através de um processo de miscigenação, faz com que a nossa cultura, de forma maior, ela tenha essas características regionais. Assim, entendemos que o folclore passa a ser importante porque é esse processo da manifestação, é esse processo da religiosidade, é esse processo festivo, é esse processo linguístico, é esse processo e a forma de agir. Vamos adiante, então, a alguns pontos importantes relacionados ao folclore. O fato folclórico apresenta algumas características. Primeiro, o anonimato. Não tem autor conhecido. Segundo, aceitação coletiva. O povo aceitando torna-se por si como se fosse seu. Transmissão oral. Essa forma se faz de boca a boca, pois representa os costumes antigos das populações. Tradicionalidade. É uma coisa passada de geração para geração, sem escolas ou similares, e sim na informalidade. Funcionalidade. Tudo o que o povo faz tem uma razão. Apresenta uma função dentro do grupo que está ligado a um comportamento psicossocial religioso. É importante nós entendermos que, quando nós tratamos do folclore, nós estamos tratando de um processo do cotidiano. Então, a sua forma de construção, a sua aceitação coletiva, o seu processo de transmissão de conhecimento de geração para geração, que faz com que essa tradicionalidade exista, é um processo que é através dessa formação cultural. E tudo isso se passa de uma forma espontânea. Não é um processo sistematizado, como nós percebemos o conhecimento produzido em uma escola. É um processo diferenciado. É dentro dessas características que a cultura se torna um processo naturalmente existente dentro da sociedade. Que, com o passar do tempo, ela vai se modificando de um cenário natural, se modifica, mas em um processo sutil dentro das características culturais. Então, isso quer dizer que, de tempos em tempos, nós temos modificações dentro de um processo cultural, que passa a ser, naturalmente, uma característica da cultura. Então, dentro dessa relação, podemos entender que os processos de tradicionalidade, mesmo ele sendo passado de geração para geração, podem efetivamente modificar com o passar do tempo. Assim, a cultura vai se adaptando. Ela também vai se remodelando dentro de um contexto geral. Vamos adiante. Manifestações folclóricas. A sabedoria popular, seu conhecimento sobre o universo, o homem e os fenômenos naturais relacionados ao seu cotidiano. Artes folclóricas. As manifestações artísticas do gosto popular. Exemplo. A linguagem, na literatura, no teatro, na música, nas artes plásticas. Manifestações de religiosidade. Formas de rituais, de cultuar os santos, protetores, e afastar os espíritos maléficos. Ofícios e técnicas. Manifestações relativas às várias profissões e ao sistema de produção. Alimentação. Comidas, temperos típicos, receitas, entre outros. Trajes. Roupas típicas de uma determinada região ou de uma determinada profissão ou festa. Arquitetura e vida social. Modos de construção e a relação social. Podemos perceber que aqui nós temos uma relação em um contexto bem amplo da sociedade. Ou seja, tudo aquilo que a sociedade produz tem uma relação muito forte com o processo cultural. A religiosidade, o cultuar um determinado santo, os processos ritualísticos, a forma de se vestir nessa ritualidade. Tudo isso passa a ser, então, um contexto importante dentro da formação e do estudo do folclore. O folclore, ele, além de um processo do cotidiano, ele também é um processo da religiosidade, como citamos, é um processo do divertimento, é um processo relacionado à construção de casas, um processo arquitetônico. Dentro desse contexto, podemos perceber que esse fazer do homem no seu cotidiano é efetivamente aquilo que transmite o processo cultural, que faz com que esse homem, no seu fazer cultural, consiga trazer toda uma relação de um costume, que muitas vezes é transmitido de geração para geração. Assim, uma dança folclórica, ela tem todo um contexto construído dentro de um processo cultural. A sua música, os seus instrumentos, as tradições relacionadas aos trajes, tudo isso passa a ser um contexto. Então, o processo folclórico, ele é extremamente complexo, porque dentro das suas peculiaridades, dentro das suas minúcias, todo ele tem um sentido, tem um significado. transmitido de geração para geração, e como eu falei para vocês anteriormente, existem as sutilezas, que vão em alguns momentos, modificar esse processo. Vão trazer inovações, e isso passa a ser um contexto natural, também dentro dessa relação do folclore brasileiro. Vamos adiante. As origens do folclore brasileiro. Trazemos aqui, três manifestações importantes. A primeira delas, manifestações de origem indígena, fábulas, contos, de heróis, de bichos, nas nossas matas. Exemplo, onça, jabuti, raposa, entre outros. Manifestações de origem portuguesa, a base cultural, como a língua, a religião, costumes da Península Ibérica, que trazem a marca da civilização do Velho Mundo. Terceiro, manifestações de origem africana, tendência de mistura de crenças religiosas, rituais, característicos, como por exemplo, o candomblé e a umbana. O Brasil, ele tem uma formação muito densa, em toda a sua característica territorial. Mas nós temos a relação de três matrizes extremamente importantes que estão presentes na nossa cultura em todo o território nacional, que é a relação das influências indígenas, que é a relação do colonizador português e que é a relação também muito forte das influências de matrizes africanas. Esse contexto, ele vai se caracterizando dentro do território nacional, trazendo as características e as peculiaridades existentes em cada uma dessas estruturas. É importante nós pensarmos que essa formação, ela se condensa dentro de todas as suas possibilidades no universo da cultura. Estamos falando da dança, estamos falando na forma de agir, estamos falando na forma de se vestir, estamos falando em um processo de alimentação, estamos falando dentro de um processo da ritualística. Essa dimensão é muito grande e nós podemos perceber que dentro do Brasil, que é a referência ao qual nós estamos citando, cada estado, cada região, tem a sua característica, embora elas são relacionadas com essas três matrizes, que formam basicamente a nossa cultura. Temos características relacionadas ao processo litorâneo, que apresenta características específicas. Temos características específicas, mas adentro do país, aonde todas essas regiões, embora com essas mesmas influências, vão apresentar características específicas, através do processo climático, através das referências relacionadas à alimentação e aos costumes que se constroem dentro do Brasil. É importante nós pensarmos, por exemplo, que essas referências, elas vão se caracterizar diante de toda essa estrutura construída. Ou seja, um fandango dançado no sul do país é um fandango também constituído ao norte, mas com características diferentes, com batuques, que vão ter referências, com toques musicais, que vão ter referências diferentes. Mas todos eles vêm de uma mesma matriz. Essa é a grande diversidade que nós temos no Brasil, que vai, em outras palavras, trazer essa riqueza, trazer todo esse contexto constituído. Assim, em outras palavras, podemos dizer que o folclore é efetivamente a nossa identidade. É através dele que nós trazemos todas as nossas características da nossa formação. A forma de falar, o sotaque, tudo isso se constrói diante desse processo, dessa peculiaridade que existe nessa riqueza maravilhosa que é o folclore. Ou seja, estamos falando da nossa identidade. da nossa formação, dos nossos costumes e de toda a nossa riqueza construída diante desse imenso território que é o Brasil. Cultura é o fazer do homem no seu ambiente natural. Assim, podemos entender, então, que esse é um dos processos mais importantes da nossa identidade. E assim fazemos, então, a referência ao folclore brasileiro e toda a sua dimensão e toda a sua importância constituída no nosso cotidiano. A todos vocês, muito obrigado por estarem presente aqui assistindo esse vídeo. Quem gostou do vídeo, deixe aí o seu like e se não é inscrito no canal, faça sua inscrição. Também é importante fazer os seus comentários, sugestões de novos vídeos que podemos aqui estar apresentando para vocês. A todos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.